É uma exposição que estabelece a relação entre a arte, de resto esse é o seu subtítulo, a arte, a palavra e os livros. Há muitos autores que trabalharam a relação com a escrita e que utilizaram as palavras e as letras como matéria plástica e achamos que era importante fazer essa exposição. Havia também um galerista e um curador português, que foi um dos nomes principais da internacionalização da arte contemporânea portuguesa nos anos 80 e 90, o Luís Sherpa, com quem eu encetei relações com o objetivo de concretizar esta exposição, que agora está aqui, a com, texto, chama-se justamente com, entre parênteses, texto, há texto na exposição. Mas infelizmente o Luís Sherpa morreu em abril. Nós começamos a desenvolver este projeto já há mais de um ano, mas não se sabia onde é que estavam os materiais associados à exposição, à montagem. Eu sabia que ele tinha um filho que eu não conhecia e que esse filho estava, era arquiteto e vivia em Berlim. Entanto, através de amigos comuns conseguimos descobrir o filho e o André Sherpa, que é agora co-curador com o pai, desta exposição descobriu os documentos onde estavam todas as indicações com um nível de precisão muito grande para a montagem. Ou seja, conseguimos concretizar esta exposição e transformá-la também, de certa forma, numa homenagem ao próprio Luís Sherpa, que infelizmente não está cá, mas que hoje estará muito feliz por ver que um dos seus principais projetos se concretizou. Esta exposição tem artistas fundamentais da arte contemporânea, Michelangelo Pistoleto, Amish Fulton, Juan Munoz, Gerard Merz, enfim, um número muito substancial de artistas internacionais e também artistas portugueses, de muita qualidade, Graça Pereira Coutinho, Miguel Palma, Miguel Navas, Luís Acunha, enfim, são 11 artistas diferentes. É uma exposição muito elegante, muito bem feita e também muito contundente, porque coloca a questão da palavra no centro da discussão plástica. Temos várias obras de artistas nacionais e internacionais pertencentes à coleção Luís Sherpa e obras que faziam parte da Galeria Luís Sherpa durante todo o seu projeto. É uma amostra, daí a frase parcial, porque são 30 anos de profissão e, como pode imaginar, o espólio e as exposições realizadas passaram a cheio. Por isso, hoje em dia, hoje aqui presente, temos uma amostra, bastante significativa, com artistas já de renome internacional, alguns já que aparecem nos livros de história e outros novos emergentes a trabalhar em conjunto para esta exposição. Disse também que tinha um significado especial. Porquê? Tinha. O meu pai viveu a vida toda ligada à arte e era o seu universo e era o que lhe dava energia, era esta parceria com os artistas, a intimidade que ele criava para a criação das instituições e das obras em que trabalhavam mutuamente na procura, não tanto no resultado final, mas nessa busca pela criatividade e pelo conceito e pela vontade deles. E aí E aí E aí E aí E aí